Vamos agora para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Boa tarde, Nadiar. Até quando vai esse tempo seco? Alguma chance de chuva para a gente? Olha, aqui em São Paulo está bem complicado. Pelo menos até o início da próxima semana a chance para chuva é bem pequena. Deve mudar o tempo aí só lá por meados da próxima semana. Até o final de semana aí teremos tempo bastante seco e poluído. Inclusive hoje pode ser o dia mais poluído aí deste ano porque a umidade está caindo e a concentração de poluentes está bastante alta aqui na região metropolitana de São Paulo. O tempo seco continua no interior do país, enquanto isso lá na região sul volta a chover forte. Já está chovendo em várias regiões do estado gaúcho e hoje a previsão ainda é de temporais, principalmente na metade sul. Essa chuva mais intensa deve continuar até o final de semana e deve trazer novos transtornos para o Rio Grande do Sul, especialmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Também tem previsão de pancadas de chuva na maior parte da região norte e áreas de instabilidade também trazem pancadas de chuva para todo o litoral norte do nordeste e também litoral da Bahia. Já em toda a área amarela do mapa, o dia segue um sol arado e o tempo também fica bastante quente à tarde. As temperaturas ficam mais elevadas que o normal para esta época do ano. Em Cuiabá, a máxima chega até 33 graus, 31 graus em Brasília e aqui até 28 graus. Só lá na região sul é que a temperatura não sobe tanto por causa da chuva. E hoje à tarde a umidade cai bastante, a qualidade do ar fica ruim em grande parte do sudeste, centro-oeste, interior do nordeste, onde algumas cidades aí devem entrar em estado de alerta por causa da baixa umidade. E essa baixa umidade também aumenta o número de focos de queimadas. Inclusive o Tocantins entrou aí em estado de emergência por causa do alto número de queimadas nesses últimos meses.